Encontramos muitas pessoas ao longo de nossas vidas. Entre as pessoas com quem interagimos, existem algumas que conseguem roubar os nossos corações. Nos apaixonamos e planejamos começar a nossa própria família. Agora, embora passamos a estar apaixonados, a questão mais importante é o amor durará. Algumas pessoas frequentemente deixam de amar. Entre essas pessoas está essa mulher, chamada Colby, que havia rompido o noivado nas vésperas do casamento, mas ela fez algo incomum após essa atitude. Continue assistindo para descobrir o que ela fez. Colby Sanders teve um relacionamento amoroso com Jack por mais de quatro anos. Eles eram felizes juntos e nada parecia impedir o casal de prosperar. Depois de namorar por um tempo, eles ficaram noivos. Na verdade, eles estavam noivos havia 18 meses. Para um casal que namorou tanto tempo, era natural querer se casar. O casal decidiu escolher o melhor que o seu dinheiro pudesse pagar. Compraram o terno e o vestido dos seus sonhos. Os dois queriam ter o local perfeito para se casar. Eles decidiram pelo salão de festa chamado Belleville, no Texas. Como este era um local bastante procurado, eles decidiram pagar adiantado cerca de 3.500 dólares, aproximadamente 18 mil reais nos dias de hoje. À medida que o casamento se aproxima, Colby ainda estava com o coração pesado. Ela não conseguia dormir e ficava olhando para o teto. Ela percebeu e chegou a um ponto em que não podia ignorar o fato de que algo estava errado. Era uma sensação que ela não conseguia afastar. Então, após dias de reflexão, Colby não aguentou mais. Ela tinha que dizer a Jack como se sentia, ser sincera com ele. E o que ela sentia era que, embora ela gostasse muito de Jack, ela não o amava mais. E a decisão de cancelar o casamento foi tomada e muito difícil para ambos. Depois que a futura noiva tomou a decisão extremamente difícil de cancelar o seu noivado, ela descobriu que o local e as decorações não eram reimbolçáveis. Então, sabia que queria que a festa e a celebração continuassem. Então, Colby imediatamente recorreu às redes sociais e disse a seus amigos que queria doar o local. Ela pediu a qualquer pessoa interessada para enviar uma mensagem privada no Facebook e contar-lhe tudo, desde detalhes sobre a história de seu relacionamento, até porque a doação ajudaria. Ela colocou todos os nomes das pessoas que mandaram mensagens em um pote e tirou o nome de Hallie Ripscher. Eu estava em choque. Nunca imaginei que iria ser sorteada, disse Hallie. O presente foi mais do que especial, já que o avô de Hallie está lutando contra o câncer e provavelmente não estaria em seu casamento, o que aconteceria daqui a um ano. Em vez de ser a noiva daquele dia, Colby acabou indo ao casamento como convidada e disse que estava feliz por Hallie e desejou toda a felicidade do mundo ao casal. Agora, queremos saber a sua opinião sobre a atitude dela. Comenta aí embaixo e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.